Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de recebidos nesse canal, mês de agosto. Já tenho 5 caixinhas aqui pra abrir com vocês. Conforme eu vou recebendo, eu vou abrindo. Hoje é dia 4 de agosto, então fica aqui que até o final do vídeo vai ter até o dia 31 de agosto. O mês que nunca acaba, não é mesmo? Então vamos lá! Vou começar com essa caixinha da Eudora. Eu não abri ainda, tá? Realzão, nada. Tô abrindo tudo pela primeira vez com vocês. Ah, claramente não tava sabendo abrir. Tcharam! Vários batons. Tudo eu falo tcharam. Eudora Micro Plump. Lábis volumosos em 5 minutos. Ah, de um lado é um batom em stick e do outro ele é um gloss? É isso mesmo? Um gloss plump? Ah, que tudo, ó. Tem aqui até mostrando certinho, ó, o batom em stick e a setinha pro lado. Que legal, gente! Amei! Esse daqui tá diferente, porque tinha uns batons que era batom líquido com batom gloss, né? E esse daqui é a primeira vez que eu vejo de um lado stick e do outro o gloss. E com efeito plump, ó, Eudora inovou, hein? Gostei, gostei. Eles me mandaram 5 cores do Micro Plump. Quero muito testar, valeu, Eudora! Temos uma caixinha aqui da... Eu acho que é da Essence, miga. Eu amo. Gente, tá tudo babado. Ai, era o Shiva. Ele tem um bafo muito pobre. E ele tá ali do lado. Agora subiu nas caixas, olha só. Tá que solgato, meu! O rei dos recebidos, né? Se ele não tá aqui, pode ter certeza que ele tá do ladinho, já entrando em alguma caixa. Ah, não! Olha só, Catrice. Eles me mandaram alguns dos lançamentos da linha de maquiagens da Catrice, que é do mesmo grupo da Essence. São marcas que foram criadas na Alemanha. E vamos ver o que eles mandaram. Olha, veio uma paleta de sombras. Ai, uma sombra veio quebrada. Ai, não consigo abrir. Veio de... Não veio quebrada. Ela só saiu, mas ela tá inteirinha. Ó, a paleta de sombras. Eu só preciso abrir ela com cuidado, encaixar, que eu acho que vai dar pra salvar a paleta. Outra paleta. Essa daqui é a de mate. Essa daqui é de nudes, tons nudes. E aqui tem sombra mate e cintilante. Na outra é só sombra mate. Ai, meu Deus. Ai, quando vê, não sabe por que as coisas estão quebradas, né? Deu ruim, galera. Essa daqui, olha. The Hot Mocha. A paleta perfeita pra fazer aquela trend lá de make-up, sabe? Amei. Quanta coisa. Ai, blush. Os blushes deles são muito perfeitos. Olha que lindo esse, com vários tons. O que mais? O que mais? Outra paleta. Essa daqui em tons de rosé. E veio mais muita coisa aqui. Pera. Um apontador. Que lindo, por sinal. Vou já levar na minha viagem. Colocar na necessaire. Batom mate, ó. Batom em caneta. Amo. Vários tons, por sinal, ó. Desse Intense Matte Lip Pen. Amei. Nossa, eu já vou levar algumas coisas na minha necessaire. Que eu já vou testando o que que é isso. Cheek Lift. Hum. Acho que é um blush em stick. Um blush cremoso. Ah. Delineador. Ah. Ai, que lindo isso. Meu Deus. Vou levar na viagem também, a louca. Cara, são vários delineadores. Olha as cores. Eu fiz só um risquinho aqui, ó. Com o azul. Dá pra ver aqui assim, ó. Achei ele bem pigmentado já. Tem laranja, verde, amarelo e marrom. E veio vários tons de gloss. Gloss de volume. Ai, que tudo. Catrice. Arrasou. Muito obrigada. As cores dos gloss que eles me mandaram. Eu amei. Muito obrigada. Chegou. Mary Kay. Hum. É um hidratante. Olha aqui. Gel suavizador para a área dos olhos. Que refresca a região dos olhos e ajuda a revitalizar o cansaço da rotina diária. Eu amo gel para a área dos olhos. Que é geladinho. Porque eu tenho a sensação de que vai amenizar um pouco o inchaço. Principalmente na hora que a gente acorda, sabe? Pra usar de manhã. E que embalagem maravilhosa. Olha, ela é um vidro fosco. Tá vendo? Chique. Nossa, ele é bem aqua gel mesmo. Olha aqui a textura. Bem, bem aqua gel. Vou testar. Muito obrigada, Mary Kay. Vou ter que atrapalhar alguém. Oxi, você me dá licença, por favorzinho. Eu sei que tá bom. Fica aqui enquanto. Nessa. Chegou uma caixa da Pose. Lembra que a Bianca Camargo fez collab com uma marca Fitness? É deles. E eu amei a qualidade. Tenho usado direto. It's our birthday. Queremos comemorar com você nossos três anos. Olha que demais. Eles fazem três anos. Então é uma marca nova. E aí eles prepararam um presente. Uma bolsa. Com a nossa estampa de aniversário. Pra arrasar com o seu look novo. Ah, vocês podem ganhar essa bolsa. Peraí, vamos abrir. Uau! Nossa, isso é muito bom pra levar pra academia. Pra levar pro treino. Eu sempre... Eu tenho a minha bolsa. Eu ganhei de uma outra marca. E aí eu deixo minhas coisinhas de crossfit. Tipo, eu levo o meu grip. Que é um negocinho que a gente coloca assim na mão na barra. Que é pra não escorregar a mão da barra. Eu levo minha corda de pular. Levo um pouquinho de uê. Às vezes porque a gente vai na padaria. Eu coloco um pouquinho de uê no meu café com leite. Enfim. E aí eu gosto de levar coisinhas. E eu já deixo a minha bolsa pronta, ó. Já tem uma nova bolsa. Será que tem um lookinho aqui? E vocês podem ganhar essa bolsa. Nas compras acima de R$799. E... Meu cupom tá valendo ainda. Jana10. 10% de desconto na pose. Gente, eu amei essa marca. Sabia? Nossa, a qualidade é muito boa. As leggings deles são perfeitas. Ah! Tenho um lookinho novo. Tchururu. Caraca, que demais. Ó, é uma legging azul marinho. E o top. Hum! Eu amei. Deixa eu ver que tamanho eles me mandaram. Ai, eu preciso pedir pra eles me mandarem. M. Nossa. Eu fui comprar o top da Bianca no M. E tava esgotado já. Porque eu sinto que fica melhor, sabe? Meu supeito não sai pra fora. Mas eu amei, gente. A qualidade dessa marca é muito boa. Não fica transparente. Pode confiar. Quem tiver precisando de lookinho fitness, usa o meu cupom ali, ó. Jana10. As calças são muito boas. As leggings. Eu não usei nenhum shorts deles ainda. Mas o top é muito bom. Eu só compraria o maior mesmo. Porque normalmente eu uso o M. E a calça é incrível. A calça, eu uso o M. Eles me mandaram o M. Valeu, pose. Agora eu vou ter que tirar ele da última caixa, gente. Licencinha, Chiva. Você me dá licencinha? Você vai ficar bravo comigo? Vai, né? Mas não tem o que fazer, cara. Olha ali. Isso. Ai, não, não, não. Ele vai derrubar a minha câmera. Eu acho que essa caixa tem sabe o quê? Bruna Tavares. Não creio que ela me mandou a paleta que eu comprei. DT Transitions. Cara, essa paleta é muito boa. E eu tenho usado tanto, sabia? É uma paleta de sombras mate. Com vários tons de marrom. Que você consegue criar transições pra fazer qualquer tipo de maquiagem. Sabe aquele esfumado perfeito? Ela esfuma muito, muito bem. Ó a descrição. É uma paleta de sombras com 10 tonalidades de marrom. E seus variados subtons. Então tem subtom mais frio, mais rosado, enfim. Carregam nuances perfeitas para construir a transição do esfumado. E de maneira sofisticada e prática. Gente, realmente essa paleta ela mandou muito, muito bem. Olha isso aqui. Meu Deus, Bruna. Meu Deus, Bruna. Estou chocada, levemente chocada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Socorro. Eu tô surtando. Caraca, tem muita coisa aqui. É tipo a linha completa de pele dela. Vocês não estão entendendo. Tem tipo, três tons de... Deixa eu ver quais os tons de base. Porque agora, eu nunca tinha recebido base da Bruna. A que eu tenho, eu comprei. E eu não tenho certeza se o tom que eu uso é o mais correto pra mim. Eu fiquei com muita vontade de testar outras cores e nunca comprei mais. Agora eu vou poder. Olha, ela me mandou a F60, a F50 e a F40. Nenhuma é a que eu uso. Se eu não me engano, eu uso a F30. E eu acho que uma dessas vai ficar melhor, sabia? Eu tô achando. Me mandou a BT Transitions. Ó, quero que vocês me sigam agora lá no Instagram. Entra no meu canal de transmissão. Que é o bonde da Jana. Lá, tá aparecendo aqui, ó. Por onde você entra. Quem estiver participando desse canal, vai concorrer todo mês pra ser a engajada do mês. Que eu vou voltar a presentear as minhas seguidoras, tá? Eu escolhi todo final do mês duas seguidoras pra mandar um presente. Isso daqui já vai tá, porque eu recebo muita coisa repetida. Tipo, essa paleta eu já tinha comprado. Eu vou procurar qual que vai ser o meu tom de base. E aí vai sobrar mais duas, pelo menos. O corretivo Skin Plush, eu já tenho. Ela me mandou todas as cores, olha isso. Todas as cores do corretivo, do pó, que eu também já tenho. Essa esponjinha eu comprei também. Então acontece muito disso. De a gente, não, compra e aí depois recebe. Ou recebe repetido, sabe? Então eu vou compartilhar algumas makes com vocês lá. E eu vou dar essas maquiagens pra seguidoras que eu vejo que tem mais engajamento. Aqui e lá também, enfim. Mas que sejam engajamentos genuínos, sabe? Que realmente eu noto quando a pessoa realmente se importa. Faz questão de ajudar. Faz questão de fazer um comentário construtivo. Que realmente me acompanha. Então são pra essas pessoas que eu gosto de presentear. Aquelas pessoas que eu sei que estão sempre ali comigo. Que realmente me valorizam, sabe? Me valorizam não só de deixar um comentário. Mas que realmente valorizam o meu trabalho. Acho que esse é o sentido das engajadas, tá? Eu tinha parado porque eu não tava dando conta de mandar. Enfim, eu sempre gostava de presentear e tudo mais. Mas eu não tava dando conta de separar. Escrever a cartinha que eu sempre gosto de escrever a mão e tudo mais. Enfim, mas vai voltar, tá? Então eu te espero lá. Já vai no meu Instagram e deixa um comentário na minha última foto. Ou no meu último Reels. Pra eu saber que você veio do Recebidos. Fechou? E eu já volto com mais. O Shiva não tem voz. E aí a gente só faz isso. Aniversário do Shiva! Ah, quero ver todo mundo deixando parabéns pra ele. Aqui embaixo nos comentários. Dia 22 de agosto. Quantos anos ele tá fazendo? Cinco aninhos. É o bebê da casa. Não é não? É o bebê da casa, Shiva. É tudo. Simbora pra mais recebidos então. A gente voltou de viagem e teve várias coisinhas. Vamos começar com sacolinhas de quem disse Berenice. Que tem duas aqui, ó. Vamos ver o que que são. Ai, eu tava louca por essa base. Eles lançaram uma base que se chama Acordei Assim. Resistente a noites de sono. Tem niacinamida, fucogel e panthenol. É uma base líquida com efeito mate. Que linda! Tratamento 24 horas de noite. Que doideira! Vou testar. Muito obrigada a quem disse. E na outra sacolinha, temos o que? A bruma. Acordei assim. Já vou gravar vídeo pra vocês. Já passa lá no meu Insta. Pra você assistir, tá? Nossa, ela parece ter um brilhinho. Obrigado! Temos recebidos de Eudora. Um perfume. Eudora Kiss Me More. Pausa pra esse momento. Ai, meu Deus. Que fofinho. O Romeu ficou com ciúme porque é aniversário do Shiva. É folgado, meu. É a nova fragrância. Tem um olfativo classificado como oriental gourmand floral. Tem uma combinação da potência do licor de cerejas cremosas com a feminilidade das pétalas de jasminha junção do caramelo com o patchouli. Gente, muito complexo. Obrigada, Eudora. Olha isso. Duas caixinhas da MAC. Essa aqui tá mais pesadinha. Veio um Fix Plus Stay Over e uma MAC Stack à prova d'água. Eu acho que eles não tinham. Gente, eu amo. Essa aqui é a minha máscara favorita da MAC. Ela é sensacional. Tá pensando em comprar algum produto? Usa o meu cupom. Acho que é squad, tracinho Jana. Se eu não me engano, vale estar nessa máscara porque não são em todos os produtos. Não vale super lançamento, mas esse daqui não é o super lançamento. Então aproveita, dá 15% de desconto. E aí eles me mandaram dois Fix Plus Stay Over. Esse daqui é daqueles pra fixar bem a make, sabe? O tamanho full size e o tamanho mini. Eu amo uma marca. E na outra caixinha, temos um lançamento. Fó bronzeador com oito tons criados por artistas com acabamento mate radiante suave. É o Marshmallow Cushion Blend. Ele é cushion? Ou será que é só o nome? Acho que é só o nome. Gente, olha que linda essa embalagem. Tem uma textura, assim, parece que você amassou um papel. Acho que é bem escura essa. Essa daqui é o tom Miriam Golden. Ó. São oito tons. E veio também um pincelzão. Gente, pincel da MAC a gente tem que valorizar, entendeu? Porque eles são muito bons. Meus sonhos de princesa é ter todos. Caraca, isso daqui vai ser maravilhoso pra passar esse tipo de produto. Bronzer, contorno, deixar bem esfumadinho. Olha que lindo o pincel. Eu amei. Esse daqui é o 143S. 143S. Caraca, a fórmula desse produto é a prova d'água. Resistente a suor, resistente a umidade. Fornece cobertura de 24 horas. Vou testar assim ou claro. Obrigada, MAC. E eu recebi, já tá aberto, tá? Que a gente recebeu num pacotinho muito estranho. Falei, amor, abre isso daí que eu tô achando estranho. E é de uma marca de maquiagem. Eu não conhecia, se chama Labranche. Não sei como se pronuncia. Mas olha só que legal. Eles me mandaram essa paleta de contorno. Que tem vários tons. Eu achei uma paleta num tamanho bacana, assim, legal. Pra uma paleta com uma variedade. São cinco tons. Ó. Então você pode usar o que fica melhor pra você. Ou até mesmo combinar algumas cores. Aí eles me mandaram também uma paleta de sombras. Ó. Tem várias cores. Tem sombra mate, cintilante, pelo que parece. Isso aqui... Ah, eu acho que é um do de... Pros lábios. Um lado é lápis e o outro lado é batom. Veio uma máscara de cílios. Um outro batom em bala. E olha isso daqui. Eu acho que é um gloss. Um gloss com balme aqui, ó. Lip oil com lip balme. Olha a embalagem. Que fofo. Amei. Não conhecia. Eu vou procurar mais sobre essa marca. Pra conhecer mais sobre. Obrigada. Chegou o Vizela. E vamos ver o que que veio aqui. Veio uma mochilinha. Olha aqui. Na verdade é uma bolsinha. Tá vendo? E tem uma coleção de doguinhos. Olha aqui. Dog lovers. A família cresceu. Ai meu Deus. São os batons. Ah, eu não acredito. Eles lançaram a cor border collie e a cor caramelo. Amei. Eles tem uma coleção que é essa dog lovers de batons. Com nomes de... Eu acho que são nomes de raças de cachorro. Não me lembro direito. Mas é a mesma fórmula de alta fixação. E no dia 19 de agosto. Eles estão convidando pra comemorar o dia nacional dos dog lovers. É uma campanha pra arrecadação de ração. Que foi criada pra ajudar organizações que lutam diariamente em prol dos animais. Espalhar amor e conscientização em todos os cantos por aí. Vamos conhecer? Que fofa. A mochilinha. A bolsinha. Ai que lindas embalagens. Olha. Ó. Esse daqui é o caramelo. Não. Detalhe. Aqui na pontinha tem uma fotinho de um dog caramelo. Muito lindo. O marrom que tá super em alta. E o border collie é um outro tom de marrom. Um pouquinho mais claro. Ah, Mavisela. Vocês nunca erram, né? Já deixei separadinho aqui também pra abrir esta outra caixa. Eu não sei de onde é. Veio isso daqui num saco plástico transparente. Tá com cara de ser avô, mas não sei de verdade. Está pronta para viver o poder do pink? Vamos abrir juntas. Ah, é avô. Acertei. E eles falaram que eles não vão ficar de fora da tendência pink core. Então eles lançaram vários produtinhos. E 7% do valor das vendas dessa coleção vai ser doado pra causas de prevenção e atenção ao câncer de mama. E no enfrentamento de violências contra meninas e mulheres. No trabalho do Instituto Avon, que é realizado há 20 anos e já impactou 5 milhões de brasileiras. Que demais. Ó, na coleção, pelo que eu vi, são dois delineadores. E aí, olha que interessante. Eu recebi duas cores, na verdade. Não sei se são só duas. Ah, pera, pera, pera. O delineador líquido é colorido. Que lindo! O aplicador é muito fininho. O Avon vocês arrasaram nessa. Caraca, me surpreendi. E aí, ah, o delineador retrato é preto. Eu achei que fosse ao contrário. Eu achei que o delineador retrato é que era colorido e o líquido era preto. Caraca, eles lançaram um branco e um rosa. Aí, desse lip paint, é um batom semi-matte hidratante. São quatro cores. Essas quatro aqui, ó. Ó, que lindas. Vários tons de rosa. Uma paletinha de sombra com muitos tons de rosa. Lindona. Viva La Pink, é o nome. Dois blushes. Olha isso! Em bastão. Isso me lembrou muito os mini blushes em bastão da Milk. Ó, eles lançaram essa cor aqui. Que se chama Soul Gentileza. Um blush em bastão. E esse é o Soul Intensidade. Quero muito testar. E esmaltes. Eu amei as cores. São todos cintilantes com brilho. E tá muito nessa vibe, né? De... Tá super em alta esses esmaltes mais cintilantes. Amei. Amei, 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 dona Avon. Temos aqui uma caixa da Tracta. Na verdade, Bruna Tavares. Ela tá me mandando todas as cores desse Creamy Oil. Ai, meu Deus! Tô muito emocionada. Eu não testei ainda. São esses produtos aqui, ó. Ele é um tratamento com cor. Um sérum óleo labial cremoso. Com uma cobertura de cor natural. Enriquecido com ativos hidratantes. Caraca, Bru! Ai, que coisa mais linda essa embalagem. Nossa, eu amei. Muito bonita. A primeira cor que eu peguei, Creme Brulee. Ai, que coisa mais linda. Já quero passar. Ele tem uma textura de Lip Oil mesmo. E é com cor, né? Tirei todas da embalagem pra vocês verem as cores. Eu amei que todas as cores têm nomes de sobremesas. Candy Apple, Cheesecake, Creme Brulee, Cupcake, Dulce de Leite, Macaroon, Tiramisu. Olha, que lindo. Obrigada, Bru. É um lançamento atrás do outro, né? Impressionada. Esse daqui eu não sei de onde é. Recebi da Urbanic, ó. Esse capzinho. E uma blusa tamanho M. da logo deles. Nossa, a qualidade do tecido é bem boa. Hum, obrigada, Urbanic. Eu não conheço ainda, mas vou pesquisar mais sobre. Chegou por aqui também. Biang. Uma linha de controle de acne. Putz, veio tudo embaralhado aqui. Mas eles me mandaram o gel de limpeza e o protetor solar, oil control transparente deles. E este produto aqui, ó. Com ácido glicólico, ácido salicílico, pantenol e etc. Verdinho. Não testei ainda. Vou testar. Obrigada. Recebi esse Too Faced. Como eu amo quando eu vejo essa caixinha. Ah, e a nova paleta de sombras Italian Spritz. Eu tava muito ansiosa. Chegou no Brasil, galera. Chegou. Essa paleta parece ser muito linda. Primeiro, a embalagem. Olha isso aqui. Não. Too Faced sempre arrasando nas embalagens, né? Parece ter bastante cores bonitas, ó. Daquelas embalagens de latinha. Que eu amo. Que linda. Nossa, eu amei essa paleta. Fazia tempo. Hum. Cheirinho de Too Faced. Ai, é um cheirinho mais cítrico. Nossa, amei. Perfeita. Olha as cores que lindas. Ah. Eu amei muito. Muito, muito, muito. Too Faced é maravilhosa. Nunca erra. Vamos ver se tem cupom pra vocês. Tem cupom bem-vindo com X no final. 15. Dá 15% de desconto na primeira compra. Obrigada, Too Faced. E tem uma outra caixa grandona aqui. Pera. Já abri a outra caixa. Ó. Sensitive Professional. É o Max. Não sei o que que é. Abra para alívio imediato da hipersensibilidade nos dentes. Nossa, eu já tô sentindo o cheirinho. Pera. Muita calma nessa hora. Caraca. Meu Deus. Um press kit mega completo. Gente, não conhecia essa marca. Você conhecia, amor? Não. Alívio imediato da hipersensibilidade logo após o uso. Nossa, e eu ando com o meu dente sensível. Inclusive, eu tenho que ir ao dentista. Olha lá, olha lá. Mas é verdade. Eu preciso fazer algum tratamento que, tipo assim, minha gengiva tá sensível, sabe? Ó, eles me mandaram creme dental, dois. E esse daqui, esse eu não sei... Ah, é um enxaguante bucal, escova de dente e um espelhinho com LED. Tá bom pra vocês? Amei. Obrigada, equipe Eomex. Eomex. Não sei como é... Ah, é da Suíça. Chique. Obrigado. E esses foram os recebidos do mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, que eu posso testar coisinhas que eu recebi por aqui com mais detalhes. Comentem aqui o que vocês querem ver. Não esquece de deixar o joinha, que é super importante também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau.